Carlos faz parte do comitê de programa do LACNOG, e como membros do painel, temos aqui na sala Nicolás Antonello, que é o gerente regional de participação técnica da ICANN, Lia Solis, chefe do CORN e Intel S.A., presidente da AISO Capítulo Bolívia e General Manager do LACNOG, e também aqui na sala, Gonçalo Escuder, gerente de operações de redes móveis da Antel. Bem-vindos, Carlos com a palavra para iniciar o painel. Muito obrigada, Sandra. Não sei se Lia já está conectada. Olá, Lia, tudo bem? Oi, um abraço a vocês aqui na distância. Muito obrigada, muito obrigada a todos por nos acompanhar, quem está na sala, quem está em pergaminho, quem acompanha pelo Zoom. Não é necessário que eu fale que estamos numa situação extraordinária desde o início de 2020, nessa situação de pandemia que tivemos que viver, vivenciar como geração. embora todas as atividades humanas tenham sido afetadas, particularmente nossa comunidade do LACNOG, como sua missão e visão é construir uma comunidade, foi particularmente afetada. Fizemos nosso LACNOG 2020 apenas no Zoom. Eu queria repetir o que falou uma pessoa do IETF, que disse que conseguimos manter nossa comunidade funcionando, consumindo nosso capital social. Isso é, esse capital social são as ligações que estabelecemos no tempo, mas em algum momento temos que voltar a gerá-lo. Então, estamos muito felizes de poder fazê-lo aqui, dar um pequeno passo para a nova normalidade. Então, os eventos híbridos são um grande desafio. Nós sabemos muito bem como fazer eventos presenciais e também eventos virtuais, mas essa questão híbrida é uma novidade. Nesses dois dias do LACNOG, estamos vivenciando uma grande experiência. Então, vamos fazer um painel híbrido como experiência também. Vamos ter um membro remoto, que é a Lia. Temos duas pessoas aqui em Montevidéu. E o nome do painel é Coisas que não devem faltar em nenhuma rede. Ideia do Nicolás, que eu peguei. Não peguei emprestada, já copiei. É uma desculpa para falar sobre problemas que temos como operadores de rede. E conselho sobre compartilhar ideias sobre como foram resolvidas com isso, esperando que possam ser úteis. Não vou voltar a apresentar os membros do painel. E o que vou fazer é oferecer a palavra à Lia, que tem algumas restrições de tempo, porque ela tem que viajar. Então, Lia, como vai? Agora estou em Virginia, seguindo o evento daqui. Bom, Lia, o tópico que a Lia propôs para conversar é a gestão do trânsito e vai comentar alguns desafios particulares que ela tem para conseguir fazer isso na Bolívia como país mediterrâneo. Eu te passo a palavra, Lia. Maria, muito obrigada. Esse é um tópico que, uma questão que nós tivemos que viver na pandemia e realmente as coisas teóricas das quais falávamos sempre não funcionavam no seu momento. Por exemplo, ter políticas, políticas de trabalho, de contratação de largura de banda. E ter reserva de quanto podíamos utilizar e quanto seria o patamar do tráfego para não exceder. E nós encontramos outro desafio que foi que muitos tomadores de decisões falam sobre capacidades ociosas. Então, uma boa política poderia ser 70% da capacidade ocupada e 30% de folga para tomar decisões, para permitir tomar decisões. O comportamento do cliente final é uma variável que não podemos controlar. Então, quando damos serviço aos clientes, eles podem decidir usar 100%, como aconteceu na pandemia. E outra das formas que podíamos trabalhar a questão da largura de banda contratada é lidando com simulações. Por exemplo, ferramentas de simulação de tráfego e também podemos fazer como simular quedas. O que acontece se esse link cai ou se... E aí entram outros aspectos, que seria, por exemplo, contratar um só provedor ou mais de um provedor. Temos que ver que as redes devem se movimentar e alguns dos links podem colapsar. Então, esse é o problema. São aspectos que devemos considerar e também está um pouco associado ao tráfego local que temos. Todos desempenham um papel importante. O ponto de troca de tráfego no país tem um papel importante, porque garantimos minimamente que haja conexão local. E ter links redundantes também. Quando contratamos, existe uma questão comercial, que são os links redundantes ou os lineares. Então, precisamos saber bem claramente como são as políticas. Muitas vezes não sabemos, colocar em prática, muitas vezes não fazemos isso. Levar em conta esses aspectos que nos ajudaram muito, especialmente no meu país, sendo um país mediterrâneo, sem saída para o mar. Isso nos ajudou muito ter essas políticas em prática. Algumas vezes foram questionadas porque se via como um tráfego contratado como um tráfego ocioso. No entanto, a experiência na prática nos ajudou muito. Obrigado, Lía. Já voltamos com você. Vamos então voltar à sala aqui em Montevidéu. Passo a palavra a Gonçalo. Gonçalo, como dissemos na sua apresentação, é gerente de operações na rede móvel de Antel, aqui do Uruguai. E eu fico muito contente de poder dizer que ele é uma das poucas pessoas que eu conheço pessoalmente que implementou IPv6 numa rede móvel. Ele veio trabalhando nisso, já vem trabalhando nisso há muito tempo e há um ano, mais ou menos, que isso está em produção. Não, já faz mais tempo. Se vocês têm celulares de Antel, vocês têm IPv6 neles. Ele vai falar um pouco sobre os desafios que às vezes é preciso enfrentar contra a rastreadibilidade dos usuários e dos terminais na sua rede. Muito obrigado, Carlos. É muito prazer estar aqui com vocês e poder comentar sobre a questão da rastreadibilidade. Sem antes dizer que, de fato, a questão da implementação do IPv6 foi uma conquista que levou muito tempo por uma série de questões. A rede móvel tem pilha dupla, foi o mecanismo que nós implementamos, mas sobre o que íamos comentar, a rastreadibilidade das redes de telecomunicações, isso é algo bem importante. E pelo seguinte, está distante no tempo a imagem que tínhamos quando de um telefone público alguém ligava para outra pessoa e tinha que esperar uns minutos até para que fosse, foi ter esse rastreamento e para ver de onde estavam ligando. Como nos filmes, nos filmes antigos, não, não, que não desligue, não desligue, que desligava e a pessoa ia embora. Então, isso já ficou para a história, mecanismos de telecomunicações para poder identificar os indivíduos e isso é importante. com as garantias que é preciso ter nesse sentido, tanto no Uruguai como em outros países, as redes de telecomunicações de circuitos, ou seja, as chamadas telefônicas, nesse âmbito isso já está resolvido há muito tempo com mecanismos que garantem a confiabilidade e a privacidade adequadas. Não é qualquer um, qualquer pessoa que pode identificar nem rastrear, mas isso está mudando porque as redes de comunicações de circuitos deram passagem às redes de comunicação de voz sobre redes sociais ou outras redes e aqui entra a questão do mundo dos IPs. Se tivéssemos, por exemplo, IPv6 em cada dispositivo, pudéssemos associar de que IP está sendo originado o tráfego, poderíamos identificar com a ajuda da operadora respectiva. O problema é quando temos IPv4, temos restrições quanto à quantidade e se aplicam mecanismos de sobrecarga. Por exemplo, NAT, já no IP público, onde o destino percebe essa comunicação, ou recebe essa comunicação, isso se oculta atrás de um procedimento de NAT, um mecanismo de tradução. Dentro da rede é mais difícil localizar o cliente ou o usuário final. Para isso, o que precisamos fazer, é importante levar em conta que devemos usar uma estratégia para poder, no caso de que seja necessário, identificar os clientes. Pelo fato de identificar a pessoa, não pelo fato de identificar a pessoa, mas o tráfego malicioso, no caso. Então, precisamos adotar estratégias, não é uma coisa simples, mas dentro dessas estratégias, temos a questão do registro das comunicações. Por exemplo, no mecanismo onde fazemos o NAT, fazer o registro de todas essas conexões é muito difícil. Então, poderia ser um mecanismo usar uma pré-alocação de portas. Por exemplo, tantas pessoas, em um determinado alcance ou intervalo de portas, que vão usar esse determinado alcance para se conectar com o mundo externo. Então, se no momento é necessário saber quem está por trás do NAT, passa a ser um pouco mais simples poder saber quem desse conjunto menor está fazendo essas conexões. Tudo isso com as garantias que o caso exigir. Há estratégias, precisamos pensar um pouco e é preciso implementá-las porque realmente são necessárias. Devemos levar em conta que a rastreadibilidade é uma exigência para as redes de telecomunicações. Estava pensando em fazer uma pergunta sobre isso. Você diz que você aloca blocos de portas que estão associados de alguma forma a blocos de usuários. Classificados de que maneira? Por e-mail? Normalmente, nós queremos usar estratégias simples. O que é complicado não pode ser feito em escala. Mas num mundo onde os dispositivos crescem como sementes na terra bem regadas, usamos estratégias simples de blocos de IPs com blocos de portas. Por exemplo, uma estratégia. Sempre temos que saber quem tem determinados IPs. O tempo do radius, saber a pessoa que tem tal IP. Então, causando um impacto nessa tabela, podemos escolher um mundo pequeno, por exemplo, 8, 16, 32 clientes que, sabendo de que IP estão sendo originadas, que alcancem, que intervalo de portas. Então, podemos, nesse momento, identificar essas pessoas. Se há um registro em um determinado momento e minutos depois mudam os IPs, mas se originam em outro intervalo de portas, podemos fazer uma correlação, se for necessário, entre esse elemento que está originando o tráfego. É preciso usar, logicamente, algoritmos, precisamos de estratégias. É necessário? Sim. E se tivéssemos IPv6, talvez não precisássemos de nada disso. Eu entendo que você está, no final, restringindo onde precisa procurar para fazer uma análise mais individualizada lá. Você não tem uma maneira... Ou seja, isso continua gerando um problema sobre o que você poderia fazer? Sim, há dois problemas básicos. Por exemplo, a necessidade de registro de cómputos. Nós temos que registrar todas essas conexões e, para cada conexão, isso é válido. Temos os temporizadores e precisamos fazer isso. Se nós soubéssemos, nesse momento, qual era a porta de origem de tráfego, poderíamos identificar o assinante ou o usuário final, mas não é o comum. As pessoas nos dizem que estão me atacando de tal IP, mas não dizem de tal IP e tal porta. Isso se guarda dos pontos onde se recebe o tráfego. Então, sabendo a IP e a porta, temos um conjunto de indivíduos que estão originando esse tráfego. Se minutos depois se adotou uma estratégia para aleatorizar esses IPs ou essas portas, e, em outro momento, temos esse mesmo registro de ataque de outro IP, vamos poder fazer uma correlação. Esses oito clientes, quem eram? E, em outro momento, podemos encontrar uma coincidência entre eles. Vocês precisam... A interseção dos dois conjuntos te limita. É uma forma, mas precisamos de uma estratégia. Eu queria te levar à questão da porta de origem, porque, nos eventos do LAC9, nós apresentamos a ideia de que esse gráfico de barras que a Erika mostrou, muitos falam sobre a porta de origem. A porta de origem, antes, era uma informação que ninguém logueava. E não é o padrão de configuração de quase nenhum aplicativo de serviço. Então, vão, configuram seus Apache, seus Snake, seus... Para loguear a porta de origem. A porta de origem, hoje, é algo fundamental para fazer mitigação de abusos. Basicamente isso. Muito obrigado, Gonçalo. Nico, como você está? Olá, Carlos. Olá, Lia. Olá, Gonçalo. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos ver... Vamos ir várias camadas para cima. Vamos para o DNS, modelo de rede. DNS e outras coisas. Primeiro, muito obrigado, Carlos. Obrigado ao LACNOC e ao LACNIC para participar no painel. Bom dia, boa tarde a todos. Eu estava pensando, quando vocês falavam... Quando o Gonçalo falava, justamente você, vocês dois fizeram esse gesto para levantar o telefone. Daqui a 10 anos, ninguém vai entender que gesto é esse, né? E mais se a gente fizer esse outro gesto de SCAR, pensava que uma das coisas que não devem faltar em um operador de redes é uma cadeira giratória. Não, eu tenho, sim, eu tenho... É verdade. Bom, nos meus cinco minutos de fama, eu gostaria de falar do DNS e de algumas extensões, alguns agregados ou protocolos que estendem o protocolo do DNS com algumas funcionalidades. Então, para revisar, quando falamos... Agora, quando eu vou falar de DNS, vou falar... Vou dividir em três partes esse problema. Por um lado, temos, então, o cliente que faz a consulta. Eu quero saber o endereço IP que está associado a um nome de domínio. Temos o servidor, o resolver, ou servidor recursivo, como chamamos, que recebe a consulta do cliente. E para que não precise buscar o cliente, ele procura a resposta aí, e quando ele tem, ele passa ao cliente. Depois temos os servidores autoritativos que têm as informações, associação do endereço IP, nome de domínio, e dialogam, conversam com o servidor recursivo para dar a resposta ao servidor recursivo, como eu dizia, ele dá ao cliente, esse servidor recursivo. Nessa infraestrutura, vamos lembrar também que o DNS não está concentrado, não é uma coisa concentrada, tem uma arquitetura distribuída com grande banco de dados, distribuído em toda a internet, fisicamente no mundo inteiro também. Lembremos também que esse banco de dados tem uma espécie de árvore invertida, temos a raiz de cima, ou seja, de cabeça para baixo, depois vem todos os domínios para baixo, que seriam os galhos, quanto mais em cima estamos na hierarquia, mais importante é acessar esse serviço, seria mais crítico acessar os autoritativos que estão lá em cima, porque concentram mais informação, não, mas mais derivações. começam a diminuir os pontos de falha até chegar à raiz. Então, temos que fornecer esse mecanismo para que isso seja resiliente, que seja tolerante a falhas. O primeiro mecanismo sobre o qual eu queria falar é o uso da técnica Anycast. O que é a técnica Anycast? A primeira coisa que nos dizem quando fazemos um curso de redes, dizem, não, isso não é possível. Os dispositivos têm que ter um endereço IP único para poder se comunicar com eles na internet. A técnica Anycast, de alguma forma, quebra um pouco esse primeiro princípio, porque consiste em alocar o mesmo endereço IP a mais de um dispositivo. Então, quando eu situo todos esses dispositivos na internet, todos com o mesmo endereço IP, quem tenta trocar informações com esse dispositivo não sabe com qual dispositivo está falando. A rede faz o seu trabalho, a mágica do roteamento, e eu vou terminar me comunicando com aquele que estiver mais perto, não fisicamente, mas em termos de rede. O que eu consigo, usando ou combinando o DNS com a técnica do Anycast? Eu pego servidores autoritativos de DNS, em vez de ter um só, com toda a informação num só lugar com endereço IP, eu tomo esse servidor e eu replico e o instituo no mundo inteiro, em várias redes do mundo inteiro. Todos têm o mesmo endereço IP. E todos têm a mesma informação, o que é muito importante. Todos devem ter a mesma informação. Eu devo dispor de um mecanismo, há protocolos para transferência de informações entre servidores autoritativos de DNS, que mantém os bancos de dados sincronizados de todos esses dispositivos. Então, o recursivo, quando vai se comunicar, vai se comunicar com o autoritativo mais próximo de toda essa nuvem de Anycast. E dessa maneira, nós conseguimos melhorar duas coisas. Os tempos de resposta, porque o autoritativo está mais perto do recursivo, então, o trajeto de ida e volta, ou round trip time, o trajeto de ida e volta é mais curto. Eu aumento a velocidade com que eu tenho a informação. E, por outro lado, aumento a resiliência, que isso é o mais importante, sobretudo para este painel. Aumento a resiliência por quê? Porque eu já não tenho um só ponto onde eu armazeno toda a informação. Tudo pode falhar, tudo falha neste mundo, graças a isso temos trabalho e em vários pontos que tem a informação. Então, se um ponto falha, não acontece nada, esse deixa de operar, esse ponto que falhou, esse servidor já não publicaria mais o seu endereço IP, e eu me comunicaria com o seguinte, que estiver mais próximo, e assim sucessivamente. Então, aumenta a resiliência, Anycast para aumentar a resiliência e melhorar os tempos de resposta. A seguinte extensão, que eu gostaria de mencionar, DNC-SEC. DNC-SEC é uma extensão de segurança, acrescenta segurança ao sistema de nome de domínios, ou DNS. Onde ele atua? Atua entre os recursivos e os autoritativos. Como funciona o DNC-SEC? Em nível autoritativo, aqueles que mantêm os servidores autoritativos devem assinar, com assinatura digital, eletrônica, todos os registros e recursos, toda a informação armazenada, cada tipo de informação armazenada no autoritativo é assinada e armazenada no servidor autoritativo. Além de armazenar também, essa relação entre IP e nome de domínios, também armazena assinatura e outras coisas necessárias para poder verificar a assinatura. Do lado do servidor recursivo, eu devo ativar, aqueles que administram, devem ativar a validação do NS-SEC, ou seja, o protocolo. A boa notícia é que quase todas as versões, as mais novas dos diferentes tipos de servidores, Mind, Outbound, PowerDNS, todos os tipos de servidores recursivos já trazem o NS-SEC habilitado por padrão. Então, se eu não quero o DN-SEC e faço uma instalação assim novinha disso, eu deveria desativá-lo, coisa que obviamente não é recomendável. O ideal seria deixá-lo assim, ativado. E o recursivo, quando recebe a informação, então ele verifica essa assinatura, se ela é verificada, bom, passa uma resposta ao cliente, se não é verificada, passa uma mensagem de erro ao cliente, e o cliente não termina indo para um site falsificado, um fake, ou informações de alguém que está se fazendo passar pelo autoritativo. rapidamente mencionar algumas extensões e protocolos mais. Há um protocolo que se chama, ou uma técnica chamada Q-Name Minimization, agora vou começar a complicar um pouco os tradutores, peço desculpas. Como seria a tradução disso? Minimização do conteúdo das consultas feitas pelo servidor recursivo, o Resolver, aos autoritativos. Essa minimização atua entre os dois servidores. Como funciona? Ou o que é? Normalmente, os servidores recursivos enviam, primeiro para a raiz, se não tem a informação sobre o que estão procurando, vão até a raiz e perguntam qual o endereço IP associado a www.exemplo.com, que seria o clássico domínio para este tipo de apresentação. Então, a raiz não sabe isso, mas sabe quem é o autoritativo do .com, pergunta ao .com, e finalmente ao autoritativo de exemplo.com. O recursivo em todas essas perguntas sempre envia a consulta completa. A todos eles envia quem é, qual o endereço IP de www.exemplo.com. Se eu tenho um minimization ativado no nível do recursivo, o recursivo, quando pergunta a raiz, só pergunta, diz para mim quem é o autoritativo de .com. Quando a pergunta chega ao .com, só chega a pergunta, diz quem é o autoritativo de exemplo.com. E, finalmente, a consulta completa, www.exemplo.com, só se pergunta ao autoritativo de exemplo.com. Então, o que me acrescenta ao minimization? A privacidade, principalmente. Eu, se sou autoritativo, sou eu o único que conheço, que sei qual é a pergunta completa. A raiz não precisa saber qual é. Então, eu envio a cada um só o que precisa saber para dar resposta. E, de alguma forma, a consulta também, as consultas se tornam menores. Em geral, a consulta entra toda dentro de um datagrama. Isso não representa, normalmente, um problema ou uma melhoria, no caso. E as contras que podem ter essa minimização, quase nenhuma desvantagem. Ele pode ser sub-óptimo, sub-ideal. A consulta pode, toda a sequência da consulta pode demorar alguns milissegundos mais, mas não tem, não tem. Isso vai ser importante para a primeira consulta. Não tem nada que tenha a dizer. A questão da privacidade em DNS tem ângulos muito interessantes. Denise é que acrescenta a integridade, mas não a privacidade. A questão da privacidade não é para o Denise-Sec resolver e para trabalhar sobre a privacidade no DNS. Eu apareci em dois aspectos. Não divulgar mais do que é necessário, essa minimização que ele falava, e depois, criptografar o transporte. Então, talvez, isso deixamos para para falar um pouco depois. Sim, claro. Eu queria referir isto. As técnicas a serem levadas em conta são tanto do lado recursivo como autoritativos. Normalmente, os ISPs, os provedores de acesso à internet, os provedores de troca de tráfego, normalmente, operam os servidores recursivos para dar a seus clientes servidores recursivos. alguns operadores resolvem não operar um servidor recursivo e vão pegar algum dos públicos. Eu, pessoalmente, gosto mais do sabor do primeiro e falamos onde cada um opera seu servidor recursivo. Por quê? Porque uma das vantagens da internet é a distribuição das tarefas, não concentrar tudo no mesmo local, porque as coisas falham. Então, não centralizar desnecessariamente, centralizar desnecessariamente, mas quem tem servidores abertos, Uber Clouter e outros são excelentes fazendo a operação, tem uma equipe muito grande operando. Não é porque eles vão fazer errado ou mal, mas se a resolução estiver mais distribuída, faz a internet como um todo mais resiliente. Queria lembrá-los a todos que podem fazer perguntas na sala, no Zoom via Q&A. Eu queria voltar um minuto com a Lia, porque me chamou muito a atenção o que você referiu, Lia, e eu acho que talvez em um minuto, um minuto e meio, você pode contar um pouco mais sobre essas ferramentas de simulação que referiu. Posso falar? Marques, talvez ganhamos um patrocinador? Sim, fale tranquila. Bom, com a autorização eu posso falar. Você é a manager, então, se você deixar, então, podem entrar em contato conosco no final do painel a primeira vez, depois temos o patrocínio. O Wire é uma ferramenta boa, por exemplo, da Cisco, que nos permite fazer cortes de links e fazer simulações, cópias de links e fazer um balançamento de carga. Certamente a questão é que temos que ter muito claros os links que foram carregados para fazer a simulação. uma outra forma, aí temos os administradores do backbone, e eles, de uma forma assim, quase que um artesanato, eles fazem uma simulação, se eles cortarem um link, e vamos ver quanto capacidade de contrato com diferentes provedores, quando cortam um link, começam a funcionar os outros. É uma coisa mais feita, assim, à mão, é um Excel que eles preparam para a área que faz as contratações de links, e é muito eficaz. Quem faz essas contratações comerciais, que eles entendam e se sintam parte disso, porque, como assim, na lei, é uma coisa que, assim, temos tráfego ocioso que não é usado, então, é difícil ajudar a fazer entender que é uma questão de cuidado, de precaução. Então, tem duas ferramentas que poderiam ser usadas, e nas reuniões que vocês tenham, ou que as pessoas de operações tenham, que seria importante que levassem essa mensagem. O que acontece se fizermos isso? Se fizermos isso, se tivemos servidores de caixa que estejam ajudando, além do pool de troca de tráfego do país, o que acontece se eles não estiverem? Alguém tem que assumir essa carga? O que vai acontecer se for ao contrário? ou se cair a saída internacional? Alguém tem que assumir essa carga? E é aí que vem a mensagem do Nicolás, não colocar tudo no mesmo pacote, não centralizar tudo. Obrigada, Lia. Gonçalo, estamos chegando ao final do tempo que tínhamos destinado. E PV6, o que... E LTE, eu não entendo nada de telefonia celular, você poderia nos contar em um minuto quais foram os principais problemas que você teve que resolver? Sim. Você vai saber, porque o mundo vai passar a ser sem fio. Você diz que eu vou ter que estudar isso, mas não estude LTE, estude quinta geração. Então, palpeio umas quantas gerações, umas três gerações, sim, ou mais, o estúdio 6. Os principais problemas são os que sempre houve nas redes de telecomunicações para implementar as mudanças, a inércia das operadoras. Não digo as operadoras, operadoras como entidades que devem gerar muitas mudanças na rede, com um ambiente que também não é propício, porque nem todo mundo implementa a IPV6 ao mesmo tempo. Então, é preciso implementar ferramentas de tradução para poder contar com essa estabilidade. Em alguns casos, é implementado se você tiver suficiente IPV4, um dual stack, por exemplo. Mas os casos mais complexos, tecnicamente, é resolvido pelos provedores, os grandes provedores de soluções. eles já vêm com a mecânica pronta. A questão é a gestão. Eu acho que o maior problema é a gestão. E, às vezes, talvez, com algum provedor, uma questão de preços, porque, historicamente, eles tinham licenças, o que não é muito razoável pedir licenças para conectividade, mas existiam. Essencialmente, eu falaria que, para resumir, o principal problema é a gestão de tudo o que está ligado aos sistemas de cadastro, de alocação, de processamento, treinamento, também leva bastante tempo. Não é tão simples lidar com faixas de muitos bits, como antes fazíamos só com 32 bits do IPV4. Então, é preciso trabalhar nisso, leva tempo, e eu acho que é o principal obstáculo, mas também rende frutos, por exemplo, a simplicidade no tráfego, as vantagens que tem a aplicação de IPV6 nas redes. Apenas mais um detalhe, LTE é uma tecnologia que só oferece comunicações IP. Então, você precisa IP, sem dúvida, e a melhor opção é uma IP versão 6, porque é mais transparente. É transparente, desculpe. É interessante que você faça referência ao suporte de gestão. Não sei se vocês lembram que no evento de maio tivemos uma apresentação de um estudo do LACNIC, onde, com entrevistas com operadores na região, em oposição com o estudo que se fez na região anterior, o estudo, este último, assinalou a adequação do suporte, dos sistemas de suporte. É um mundo muito vasto, tem muito software que foi customizado, desenvolvido para a problemática e modelos de operação de cada operadora, e parece que aí há um consenso que aí está o novo desafio na implementação de IPV6. Nico, você vê o temporizador como eu, então, você faça um encerramento com questões de DNS. Vamos tocar fogo no campo, ou vamos fazer. Você falou de um monte de coisas, mas você não falou como implementá-las, então, muito rápido, para a primeira que falamos de Ncast, se eu operar servidores recursivos ou autoritativos, eu poderei implementar a técnica Ncast, isso é aplicável para recursivos e autoritativos, né, ambos os servidores também possam aplicar para o programa de mais raízes do LATNIC, ou dialogar com alguns dos operadores e servidores raiz para colocar um servidor raiz na minha rede, no meu ponto de troca de tráfego, ou no meu ISP. O DNSSEC, em geral, vem por padrão quando eu acabo de instalar, ou então, procurar de forma recursiva de fazer a operação, e se o meu for autoritativo, assinar meus recursos e implementar o DNSSEC. O Minimization vem habilitado no âmbito recursivo, se não vier, habilitá-lo. E depois tem essas outras coisas que acrescentam privacidade, que são canais criptografados com comunicação entre o cliente e o servidor recursivo, como pode ser DOT ou DOH. Eu gosto mais do DNS sobre TLS, porque é mais transparente, vai entre o sistema operacional do cliente e o recursivo, e depois é transparente para todos os aplicativos, mas também convidar os operadores se isso continuar a se tornar popular, também para implementar, oferecer aos clientes uma solução de DOT ou DOH em seus servidores, para que os clientes não tenham que procurar essa resolução em outro lugar. Essa mensagem é muito interessante, porque os transportes encriptados para DNS estão chegando, se a gente não oferecer como operadores, vai ser mais alguém que vai oferecer, e a melhor forma de operar a rede é que nós tenhamos o controle dos serviços de suporte que oferecemos aos nossos clientes. Um comentário final que eu queria fazer, final, final, por favor. O que aconteceu na segunda e o que tem ocorrido este mês do Halloween, vamos dizer, na segunda-feira, no tutorial de roteamento seguro, de pontos de troca de tráfego ou de interconexão, a gente tinha uns servidores, uns validadores forte RPKI implementados e quase ficamos sem tutorial, quase foi suspeito. O que sempre acontece nas operações, de manhã, tínhamos verificado tudo, estava tudo funcionando perfeito, na hora que acessamos o servidor para mostrar a configuração e o funcionamento do servidor, do servidor forte de RPKI, mostramos a configuração perfeita, quando fomos visualizar o processo, acabou, tinha se pendurado, não funcionava, não podíamos fazer a conexão com o servidor RPKI. O que foi que aconteceu? Estão nos mandando embora, isso aplica para o RPKI e também para o resto. O que aconteceu foi que, por uma alteração externa feita em uma geração particular, isso é a do ROA, um certificado na região do RIP, do RIP, o validador forte não lidou bem com isso, isso é novo, isso é em fase de teste ainda, não está em produção, o validador forte não lidou bem com isso e caiu, não caiu só o nosso, caíram todos os validadores fortes que operam em todos os pontos de troca de tráfego porque não interpretaram bem isso. Qual é o moral dessa história e o nosso aprendizado? Isso aplica para DNS, validadores fortes e qualquer outra coisa, eu posso aumentar a resiliência, tenho várias cópias usando o NCAST do mesmo servidor. O melhor, se eu quiser ir além disso, é não instalar sempre o mesmo software em todos, ter diferentes tipos de software, por exemplo, instalar um validador de RPKI forte e um routinator ou qualquer outro. No caso do DNS, eu uso o Bind em algumas das minhas frações de NCAST ou uso o NCAST em outro, faça uma combinação de Bind e NCAST e se eu tiver um problema de segurança, o outro responde. Seria a diversidade genética. Sim, desculpem que eu interrompa, mas temos uma pergunta no Q&A, vou oferecer a palavra a Andrea para que possa ler a pergunta. Muito obrigada, Sandra. O que temos não é uma pergunta, mas é um comentário do Henry Godoy faz já algum certo tempo e não queríamos deixá-lo passar porque era importante. Ele assinala, realmente, eu concordo que essa busca para identificação é difícil, mas é inevitável neste momento. a busca de dados Nath, desculpa. Agradeço aos membros do painel, Lia, Gonçalo, Nico, obrigado por estarem aqui presencialmente e Lia por estar de forma remota. Sabemos que todos fizeram um grande esforço para estar conosco. Um grande abraço para todos. Igualmente.